Você já ouviu falar a palavra primeiro amor, certo? Quantas vezes num culto o pastor veemente falou assim, nós precisamos retornar ao primeiro amor. E talvez você leu esse versículo e você pensou, é verdade, eu preciso retornar ao primeiro amor. Mas muitas pessoas não sabem o que é isso. Você lembra de uma situação em que você esperou por algo por tanto tempo e finalmente aquilo chegou e aquele sentimento de uau, de emoção estava ali? Você talvez juntou dinheiro para comprar um carro zero e daquele cheirinho de carro novo e você dirigindo aquele carro e pensando, nossa, que demais. Você nem queria sujar aquele carro, você cuidava dele. Ou talvez quando você achou finalmente o amor da sua vida e você falou, nossa, eu quero muito, muito estar assim perto dessa pessoa. Eu só penso nessa pessoa. Talvez quando você finalmente conquistou uma casa, comprou uma casa nova e foi o dia da mudança, do desempacotamento. Enfim, os inícios são marcados de grande valorização e de grande alegria. Só que sem perceber, durante a caminhada, tem pessoas que perdem aquele valor do início. A mesma coisa com o nosso relacionamento com Deus. O início pode ter sido muito empolgante, muito cheio de emoções, de alegria, mas no decorrer dos anos, às vezes a nossa fé começa então a se esfriar. E talvez você pense que o primeiro amor é algo somente, né, para aquele que está desviado, para aquele que se esqueceu de Deus, para aquele que acha, ah, eu não acredito, ah, eu não quero mais saber disso. Não! O convite ao retorno do primeiro amor não é somente para aquele que está desviado. Vamos ver aqui em Apocalipse 2, do versículo 2 a 5. Aqui estamos falando sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja que era muito conhecida naquela época, conhecida pelas suas grandes obras, conhecidas pelo seu desempenho, conhecida por ter sido, sim, uma igreja relevante, ok? Eu sei de tuas obras, do teu trabalho, da tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentiroso. Ou seja, eles tinham boas obras, tinham trabalho, tinham paciência e discernimento, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Então eles perseveraram no ministério, eles trabalharam com paciência. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependei-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu cálice, e se não te arrependeres. Então, quantas vezes a gente acha que por ter boas obras, estar envolvido no ministério, ser uma pessoa fiel, uma pessoa perseverante, uma pessoa, vamos dizer, de discernimento, que nós estamos com o nosso primeiro amor intacto. Essa mensagem, ela não é só pra você que está assistindo, ela é pra mim também. É uma mensagem que Deus tem falado muito ao meu coração, ao longo de todos esses meus anos. Eu, sim, estou no ministério há 19 anos, mas, constantemente, eu preciso retornar a esse primeiro amor. Eu preciso retornar a esse lugar de manter tudo fresco. Imagine uma padaria, né, da cidade mais bonita da sua cidade, Eu duvido que, se você entrar nessa padaria, vai haver numa estante escrito pão velho, né? Ou numa vitrine escrito pão embolorado. Ninguém quer comprar um pão embolorado. Ninguém quer comprar um pão velho. Por quê? Porque, pensa comigo, todo mundo vai na padaria porque quer um pão fresco. Então, por que a gente se alimenta de coisas velhas quando Deus tem pão fresco todo dia? Deus, Ele é um bom padeiro, Ele tem algo fresquinho, aquele pão que derrete com a manteiga, aquele que entra na boca, hum, que delícia. Sim, Deus, Ele tem novidade. Ele quer que o nosso amor seja fresco todas as manhãs e que não seja algo simplesmente pelo, ah, eu já faço isso, eu sei que Deus é meu Deus, vamos embora. Não, cadê aquele vislumbre? Cadê aquilo que fala, uau, uau. E se nós formos pensar, né, esse primeiro amor é aquele amor do início, aquele amor que estava intacto, que não tinha mácula no início, que você não olhava para as pessoas, você olhava para Jesus, você só queria saber dele. Você, meu, que nem enxergava as dificuldades da forma como você enxerga hoje. Não havia dureza no coração, havia leveza. Então, esse resgate, ele precisa começar agora. Quando Jesus tem uma conversa com Pedro, lá em João 21, após Jesus ter ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos três vezes. E nessa terceira vez, ele aparece aos seus discípulos lá na praia. Eles estão ali tentando pescar, não conseguem pescar, e dele fala para jogar a rede para o outro lado, eles acabam pegando um monte de peixe, eles saem, voltam para a praia, e veem Jesus ali com o peixe assado, sentam com Jesus, e naquele momento que Jesus está conversando com eles e comendo daquele peixe que Jesus fez, eu queria tomar aquela roda, daí Jesus, eles percebem, uau, esse é o nosso mestre. E logo Jesus, então, faz uma pergunta para Pedro. Sim. Ele chega para Pedro e fala assim, Simão, filho de João, tu me amas? Aqui em capítulo 21, de João, versículo 16. E ele afirmou, sim, senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastorei as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, senhor, tu sabes que te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, porque Jesus tinha perguntado, pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, senhor, tu conheces todas as coisas, e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, pensa aqui, que Pedro não teve uma conversa depois do que aconteceu, antes de Jesus morrer. Então assim, Pedro havia traído Jesus, e naquele momento, eu aposto que, quando ele viu Jesus lá na praia, ele deve ter ficado sem graça. Pelo menos, eu ficaria. Você fez algo horrível, você disse que não faria, daí você acabou fazendo, e daí você está diante dessa pessoa. e Jesus pergunta três vezes, porque ele queria redimir as três traições de Pedro. Jesus, ele queria redimir, porque Jesus, ele sempre quer redimir o seu primeiro amor. Jesus não chegou e falou, e aí Pedro, que mancada, olha o que você fez, eu vi, eu te falei, eu te falei, que você ia me trair. Não, Jesus, ele nem toca nesse assunto, e ele vai, e ele logo pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas. Porque ele estava ajudando e facilitando o Pedro falar aquilo que ele realmente sentia. E a terceira vez, Pedro fica muito angustiado. Por quê? Por que que Pedro ficou angustiado? Porque ali, ele é confrontado com uma pergunta. Pensa comigo, quantas vezes, você já ouviu uma coisa três vezes? Você entendeu que era importante, sério. Porque se você ouvisse só uma instrução uma vez, beleza. Agora, quando a pessoa, a sua mãe fala, olha aqui, você não vai esquecer de me devolver esse tapoer, né? Daí passa, ela fala assim, você não vai, olha, você não pode perder esse tapoer, né? Mãe com tapoer é uma coisa muito engraçada. E se ela falar pela terceira vez, olha, eu preciso desse tapoer de volta. Você já entendeu, cara, isso é muito importante. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas por três vezes é porque Jesus queria que Pedro enxergasse que até pra amar a Deus, ele precisava de Jesus. Ele queria que Pedro enxergasse a limitação dele e entendesse, Jesus, eu preciso de você. Tu conheces todas as coisas, mas eu te amo mesmo assim. Eu sou, e sou super limitada no meu amor por Deus, eu sou humana, então eu amo a Deus, mas tem dias que eu me enfraqueço, eu amo a Deus, mas tem momentos que eu me esqueço do que ele fez por mim de maneira de verdade, falando. Tem horas que às vezes eu começo a reclamar ou ficar preocupada se ele vai conseguir me prover no futuro, sendo que ele já proveu várias vezes. E aquele lugar Jesus continuamente me pergunta, Zoe, tu me amas? E às vezes essas perguntas doem porque elas precisam doer. as perguntas de Deus muitas vezes não são agradáveis, não porque Deus não sabe a resposta e ele está te cutucando, é porque ele quer que você saiba da sua resposta. Ele quer que você ao responder encontre em você uma dependência ainda nele. Até para amar o Senhor, ser fiel a Deus, tudo isso precisa ser dependente da graça de Deus. A igreja de Éfeso fazia coisas maravilhosas, maravilhosas, mas eles confundiram os resultados com o amor. Talvez você tenha resultados na sua vida, talvez você nesse momento está vendo as coisas florescendo na sua vida, Deus te abençoando profissionalmente, Deus te abençoando na sua saúde, Deus te abençoando no seu ministério, mas será que você tem achado que isso é um aval que está tudo em ordem? ou será que é tempo de falar, Deus, eu preciso retornar a esse primeiro amor? Sem perceber, a gente começa a levar nossa vida de acordo com os nossos resultados. A gente pensa, ah, está tudo bem se Deus abrir essa porta, eu estou bem com Ele. Mas será que aquele seu amor do início está ali presente? Será que você se emociona ou você lida com as coisas como se fossem mais uma música que estamos cantando? Quantas vezes eu me vi ofendida com a igreja, ofendida com meus líderes, cansada deles, ah, mais uma reunião, ah, mais um culto, porque meu primeiro amor não estava ali. Aquilo tinha se tornado algo mecânico da minha vida. Ah, de novo essa música, gente, estou cansada dessa música, podia trocar, né? Por que eu não conseguiria cantar aquela música inúmeras vezes como se fosse a primeira vez? Porque o meu primeiro amor não estava ali. Ou às vezes eu estava conversando com alguém e alguém me contava o que Deus tinha falado, eu falava, que da hora. eu não sabia celebrar aquilo que Deus fez na vida de alguém porque aquilo era mais um testemunho. Gente, que loucura, né? Quando a gente para para pensar nisso, quantas vezes a gente foi tão longe e nem percebeu. E a gente às vezes acha que porque a gente não está vivendo em pecado ou numa vida talvez promíscua, que a gente está bem, mas que a gente venha retornar a esse lugar do primeiro amor individualmente. é nos nossos relacionamentos e também no nosso ministério. Quando eu falo ministério, não é ter o microfone na mão, estou falando onde Deus te enviou para ser uma luz, né? Então é impossível você me dizer que você tem seu primeiro amor se você maltrata a sua esposa, se você desrespeita os seus pais, se você desonra seu esposo, se você irrita os seus filhos, né? Se você briga com as pessoas do seu serviço, se você fala mal, se você tem intrigas, como que a gente pode dizer que a gente tem nosso primeiro amor a Jesus se a gente não reflete o primeiro amor nos nossos relacionamentos? O primeiro amor não é um sentimento, é o próprio Jesus na nossa vida. Ele é o nosso primeiro amor, Ele é tudo para nós e até nós aprendermos isso, nós viveremos muitas e muitas conversas e diálogos com Cristo que nos perguntará filho, Tu me amas? E que a gente possa então dizer sim Deus, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo e que a gente possa realmente amá-Lo com todo o nosso coração.